Nesse vídeo, vamos falar para você sobre as 15 frutas que o seu cachorro pode comer. Então, segue aí no vídeo. Muitos tutores gostam de oferecer aos seus cães frutas. Sejam elas em passeios, sejam elas em treinamento, sejam elas em rotina diária, brincadeira, em casa. E aí, neste momento, pode bater aquela dúvida. Quais frutas que são realmente seguras e eu posso dar para o meu cachorro comer? Antes de eu te passar a lista das 15 frutas que o seu cachorro pode comer, vale a pena lembrar uma coisa. O seu cão é carnívoro por natureza, mas ele também aprecia e gosta daquele sabor doce das frutas. Nem todos os cães gostam, mas a grande maioria gosta sim. Mesmo tendo como principal alimentação a ração, as frutas também são boas fontes de vitaminas, minerais, nutrientes, antioxidantes, entre outros benefícios. Só tome cuidado para não exagerar, pois o alto teor de fibras das frutas pode causar um desconforto gastrointestinal. E como muitas frutas também são ricas em açúcares, também pode levar a quadros de obesidade, diabetes e outros problemas. Mas mesmo assim, o meu cachorro pode comer frutas? Sim, o seu cachorro pode comer frutas e uma variedade delas sem risco nenhum. Elas podem substituir os petiscos para recompensar o seu cão em variadas situações. Além disso, você pode encontrar nas frutas nutrientes que não são encontrados, por exemplo, na alimentação seca, que é a ração. Mas lembrando que as frutas não podem substituir a alimentação principal do seu cão, que é a ração, porque o seu cão precisa daquela dose diária de proteínas e outros nutrientes que são encontrados na ração, na alimentação principal. A quantidade diária de frutas para o seu cão vai variar de acordo com o seu porte. Por exemplo, um São Bernardo, ele pode tranquilamente comer uma banana por dia sem problema nenhum. Como já é diferente se o seu cão for um Chihuahua, que ele vai ficar satisfeito com alguns pequenos pedaços de uma banana. Então, vamos agora para as 15 frutas que o seu cachorro pode comer. Número 1, a manga. A manga é uma fruta deliciosa, extremamente saborosa. E ela também faz muito bem para a saúde do cachorro. Ela contém vitaminas A, B6, C e vitamina E. E ela também é uma fonte muito rica de potássio e carotenos, o que naturalmente ajuda a fortalecer o sistema imunológico do cão. Então, somente tome cuidado com a quantidade, para não cometer exageros. Porque a manga, ela contém um teor muito alto de açúcares. O que pode provocar, como já falamos, alguns problemas aí, né? De obesidade, diabetes, entre outros. E também não se esqueça de retirar o caroço. Porque o caroço da manga, ele contém cianeto. O cianeto é uma substância que é tóxica para os cães. Então, como dar a manga para o cachorro? Você pode cortar pequenos pedaços e até em dias quentes, você pode congelar esses cubinhos e até fazer aí uma brincadeira com o seu cão. Oferecendo aí como se fosse um picolézinho de manga. Número 2, a banana. A banana, ela é composta de potássio, vitaminas e fibras. E também é uma super fonte de prebióticos. O que ajuda a melhorar aí a qualidade de vida do seu cachorro, do seu pelo e etc. Ela também é rica em fibras. E a banana, ela é perfeita para aliviar problemas gastrointestinais. A banana também é fonte de magnésio. O que é muito benéfico para a saúde óssea. O açúcar presente na banana, ele naturalmente ajuda a fornecer energia para o seu cão. Mas atenção com o excesso, pois a banana é bem calórica e ela pode aí favorecer a obesidade. 3, pera. A pera é uma das frutas preferidas para os cães. Porque ela é docinha, gostosa, molhadinha. E ela é dotada de vitaminas do complexo B, complexo A e C. E a pera também é uma boa fonte de fibras. Por ela não ser muito calórica, ela é composta aí de quase 80% de água. E a pera pode então ser oferecida para os cães, sem você ficar preocupado com questões de obesidade. Preste somente atenção com os caroços e retire os caroços antes de oferecer a pera para o seu cão. Pois naturalmente, esses caroços são tóxicos para os cães. 4, o pêssego. O pêssego. Antes de dar o pêssego para o seu cão, lembrando, retire o caroço, pois o caroço do pêssego também contém cianeto, o que é nocivo para a saúde do seu cão. O pêssego contém vitamina A, que é boa para os olhos, pele e sistema imunológico. Além de ajudar a combater infecções. Evite os pêssegos enlatados, pois eles têm uma alta concentração de açúcar, conservantes e não é nada saudável para o seu pet. Então, pêssego somente a fruta. 5, o abacaxi. O abacaxi é rico em magnésio, vitamina B5, fibras e abromelina. A bromelina é uma enzima que permite combater certas doenças inflamatórias. Além disso, o abacaxi é rico em água e ele é excelente para hidratar o seu cão em dias mais quentes. Atenção apenas em não oferecer o abacaxi em excesso, pois o abacaxi é rico em açúcar e ácidos, que pode provocar alguns problemas no sistema digestivo do seu cão. Lembrando que o cachorro pode comer apenas a polpa do abacaxi. E se ele tiver problemas de gastrite, pode ser melhor evitar por questão da acidez do abacaxi. 6, a framboesa. As framboesas são ricas em vitamina C e elas contribuem também no tratamento da artrite, graças às suas propriedades anti-inflamatórias. No entanto, a framboesa, ela apresenta um risco. O consumo em excesso pode levar a questões de sobrepeso e obesidade, porque ela é rica em açúcares. Por isso, ofereça no máximo duas a três framboesas por dia, se esse for o caso. 7, mirtilo. Os mirtilos são um alimento muito rico em vitamina C, fibras, antioxidantes e compostos fitoquímicos. Eles ajudam o seu cachorro a combater os danos celulares e moleculares. Dessa forma, são capazes de reduzir as consequências do envelhecimento natural ou surgimento de um eventual tumor. Também fortalece o sistema digestivo e imunológico e ajuda a manter o funcionamento sadio do cérebro. Ofereça ao seu cão apenas dois ou três mirtilos frescos ou congelados, porém, ocasionalmente. Não recomendamos diariamente. 8, maçã. A maçã é rica em fibras e ela possui poucas calorias. Então, o seu cachorro pode comer maçã e o seu sabor agrada praticamente todos os cães. Porque a maçã é docinha, gostosa, legal. Além de deliciosas, elas fornecem fibras, vitaminas A e C, antioxidantes, ácidos graxos, ômega 3, 6, flavonoides, que fortalecem o sistema imunológico, sendo eficaz até para a higiene dos dentes. Tome cuidado e não se esqueça de retirar os caroços, todos os caroços, pois contém traços de cianeto, que já falamos anteriormente e é uma substância que é tóxica para os cães. O sistema digestivo do ser humano é capaz de filtrar essa substância, o que não acontece com os cães. Então, todo cuidado é pouco. 9, melancia. A melancia é um super alimento. Ela é pouco calórica, ela é rica em nutrientes, vitaminas A, B6, C e potássio. Ela constitui também um lanche ideal para oferecer ao seu cão em dias de calor, porque ela é composta principalmente de água, ajudando a reidratar o seu cão. Uma dica é congelar os cubinhos de melancia, como já falamos anteriormente, que vai ajudar e muito a refrescar o seu cão em dias de calor. 10, melão. O melão contém vitaminas A e C, beta-caroteno, ácido fólico, antioxidantes e fibras alimentares. Sendo assim, ela é benéfico para os olhos e pelagem do seu amiguinho de quatro patas. Além de reduzir a inflamação do corpo e ajuda a melhorar a saúde digestiva. Apenas certifique de retirar as sementes do melão e oferecer somente alguns pedaços de melão por dia. 11, a goiaba. A goiaba é uma das poucas frutas que podem ser oferecidas ao cachorro com casca, desde que bem lavada, a fim de remover qualquer traço de pesticida que tenha ficado na fruta. A goiaba é fonte de vitaminas A, B, C, ferro, fósforo e também a goiaba ajuda muito no funcionamento do sistema digestivo do seu cão. 12, o mamão. O mamão contém vitaminas A, C, fibras, potássio, cálcio e nutrientes essenciais para a saúde do seu cachorro. No entanto, a papaina é uma enzima presente no mamão e ela facilita o trânsito intestinal para soltar o intestino do cão. Então, cuidado com grandes quantidades. 13, morango. O morango faz parte dessas 15 frutas aí que o seu cão pode comer, principalmente pela sua riqueza em fibras e vitamina C. Além disso, o morango contém uma enzima conhecida por ajudar a clarear os dentes do cachorro. Mas, em razão do açúcar, convém oferecer o morango para o seu cão com moderação. 14, a laranja. A laranja não são todos os cães que gostam devido à sua acidez. Mas as laranjas, elas são ricas em vitamina C, potássio e fibras. O que ajuda a combater infecções e a fortalecer o sistema imunológico do cão. Porém, o cachorro não pode, em hipótese alguma, comer a casca nem as sementes da laranja. Agora, se o seu cão tiver problemas de gastrite, não é aconselhável oferecer a laranja para o cachorro. Pois pode ajudar e muito a piorar o quadro do seu cãozinho. 15, o coco. Muitos tutores oferecem água de coco para os cães. Mas, o cachorro pode também comer a polpa do coco. Ela oferece minerais e vitaminas, principalmente a vitamina E, que é um poderoso antioxidante. Dessa forma, ajuda a fortalecer o sistema imunológico e previne o surgimento de várias outras doenças. Como todo novo alimento, as frutas devem ser introduzidas na dieta do seu cão progressivamente. Então, vamos aqui a mais algumas dicas ajudando você a dar as frutas para o seu cachorro. Lave bem as frutas antes de oferecer ao seu cachorro. E também fique atento àquelas frutas que contêm caroços ou que a casca também não pode ser oferecida para o seu cão, para evitar uma intoxicação ou qualquer outro tipo de problema. Mesmo sabendo que a fruta é segura para o seu cão, tome cuidado com a quantidade para evitar qualquer tipo de problema, né? Desarranjo gastrointestinal. E cuidado também se o seu cão for de pequeno porte, para que dê um pedaço pequeno, evitando aí o sufocamento do seu petzinho. Não exagere também na quantidade, como já falamos, e também cuidado com as frutas ácidas. E principalmente se o seu cachorro tiver qualquer tipo de problema de gastrite ou semelhante. Então, vamos aqui com quatro dicas para você dar as frutas para o seu cãozinho. Número um, lave bem as frutas. Número dois, deixe as frutas mais fáceis deles comerem. Principalmente cães de pequeno porte, corte os pedacinhos, cubinhos pequenos, que facilite a ingestão das frutas. Três, alguns cães podem ficar confusos com questão de textura, sabor, então vá fornecendo progressivamente. Quatro, em dias mais quentes, corte os cubinhos e congele. Vai ficar bem mais refrescante e divertido para o seu cãozinho. Mesmo sabendo que todas as frutas que falamos são seguras para o seu cachorro, qualquer dúvida que pintar, converse com o seu médico veterinário de confiança. Que assim você evita qualquer tipo de risco e problema para a saúde do seu cãozinho. Então é isso daí. Se você gostou, curte, comente, compartilha com seus amigos que também amam os animaizinhos. Então um grande abraço e até o próximo vídeo.